Dívidas no cartão de crédito, cheque especial. O Banco Central e a Federação Brasileira de Bancos vão fazer um mutirão de renegociação de dívidas e também educação financeira na semana que vem em todo o país. Em mais de 260 agências bancárias, o horário de atendimento vai ser estendido até às 8 da noite. No centro de São Paulo, não é difícil encontrar uma pessoa endividada. Cartão de crédito. Pesou nos orçamentos, as coisas mudaram. Cartão de crédito. É a principal dívida minha. Tem cartão de crédito, limite do banco, cheque especial, né? Mais de 63 milhões de brasileiros estão com alguma conta em atraso, segundo o Serasa. E o descontrole nos gastos do cartão de crédito é responsável por quase 80% da inadimplência, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para ajudar quem quer fechar o ano no azul, o governo organiza um mutirão com os bancos que oferecem descontos de até 90% para renegociar as dívidas. Em 261 agências em todo o país, em todas as capitais, permanece também a negociação online, enfim, então assim, com o horário estendido, então é um mutirão que a gente tem boas expectativas em termos de participação do público. No acordo entre o Banco Central e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, cada instituição vai oferecer serviços como parcelamento, desconto ou até a troca por uma dívida mais vantajosa ao cliente. Também estão previstas outras ferramentas para ajudar os consumidores, a partir do dia 2 de dezembro. A primeira iniciativa são os mutirões de negociação e de orientação financeira, que vão acontecer de 2 a 6 de dezembro. A segunda iniciativa desse plano de ação é a criação de uma plataforma online, onde os clientes e usuários de produtos e serviços financeiros vão poder se educar financeiramente e se capacitar para tomar decisões em relação à sua vida financeira, decisões mais conscientes. A terceira iniciativa é um concurso que vai premiar iniciativas de educação financeira que tenham amplo alcance de escala e que sejam inovadoras.